Você tem sofrido com medo, insegurança e ansiedade devido ao adiamento do casamento? Vem comigo que eu vou te mostrar 5 dicas pra lidar com isso. Meu nome é Suelen Lima, sou psicóloga e eu quero te ajudar. E você, já encontrou seu psicólogo? Então vamos lá! A dica número 1. Se permita sentir essa dor, noivinha. Sei que todo mundo sempre diz que é uma questão de saúde mundial. E é claro que a gente precisa priorizar a saúde de nossos convidados e familiares. Mas isso não significa que você não vá ficar triste. É o seu sonho. E tudo bem ficar triste. Ter consciência de adiar, ter consciência de que é a melhor decisão no momento, não vai fazer com que a sua tristeza, a sua dor suma. Então se permita sim. Tudo bem você ficar triste. Poxa, é o seu sonho. Você planejou isso há tanto tempo. Você ficar triste não diz que você não está se preocupando. Não diz que você não está sendo consciente em cuidar da saúde das pessoas. Muito pelo contrário. Significa que você é humana. E tudo bem ficar triste. A pandemia chegou e muita coisa fugiu do nosso controle, não é mesmo? Mas pensa comigo. Apesar de tudo isso, o que você pode fazer? Foque em pequenas coisas que estão no seu controle. Isso mesmo. De todo esse universo do casamento que ainda está no seu controle. O que você pode fazer apesar da pandemia? O seu casamento foi adiado. Isso está fora do seu controle. Mas que pequena coisa você pode fazer? Quais são os micropassos que você ainda consegue ter o controle? O que você pode fazer por você? Para você se sentir melhor. Dica número 3. Exercite a sua respiração. Respiração. Isso mesmo. Eu sei que respirar parece automático, não é? Mas quando nós estamos passando por um processo de ansiedade, é natural perder a respiração e ter aquela sensação de sufocamento de coração acelerado. Então, uma dica para você aqui e agora é exercitar a sua respiração. Isso mesmo. Com calma, relaxa, respira, inspira, expira calmamente. E entenda todo o processo que o seu corpo está vivenciando neste momento. Quando estamos vivenciando uma crise de ansiedade, uma das primeiras coisas que perdemos é o controle da respiração. Então, para você contornar essa situação, comece hoje a exercitar a sua respiração. Procure técnicas de respiração e coloque em prática, inspirando e expirando lentamente até você criar o hábito e colocar isso no seu dia a dia, prevenindo assim futuras crises de ansiedade. Dica número 4. Fique próximas de pessoas queridas. Isso mesmo. Nesse momento tão difícil que estamos vivendo, se aproxime daquelas pessoas que tanto te amam e que tanto te querem bem. Ei, noivinha, você não precisa aguentar tudo sozinha. Eu sei que é difícil, mas tem pessoas aí do seu lado que querem te ajudar. E tudo bem, você não precisa ser um robô e aguentar tudo sozinha. Quem foi que disse que ser forte é sinônimo de aguentar tudo sozinha? Muito pelo contrário, você tem todo o direito do mundo de compartilhar suas dores e suas tristezas com pessoas queridas que querem o seu bem também. Então, fique próxima dessa sua rede de apoio. Expresse seus sentimentos e receba o acolhimento dessas pessoas queridas. E por fim, dica número 5. Exerça sua fé. Em meio a tantas incertezas que estamos vivendo, é importante que você mantenha vivo aquilo que você acredita. Então, exerça sim a sua fé, a sua esperança e acredite que no final tudo vai ficar bem e o seu sonho irá se realizar. Essas foram as nossas dicas de hoje. Espero que você tenha gostado. E para conhecer mais sobre o meu trabalho, é só olhar aqui a descrição desse vídeo. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho